Ele é velho. Ele era... Quando eu era menina ganhei. Já foi do meu sobrinho. Né, Breno? Aham. Bonzinho. Lá de Curitiba uma feira que faz. É a Zélia que tem uma loja de... Só de animais de pelúcia. Dizem que ela herdou uma fábrica de cobertor. E aí não sabia o que fazer. Mas foi o cunhado dela que assumiu todo o negócio. Sim, pois hoje em dia é famosíssimo. Estrela, né? Virou estrela. Virou grão. Grão. Então riquíssimo. Vamos lá. O pessoal tá lá. Volta já, já. Mas ele nunca mais foi. Não voltou e teve um final triste, né? Ele, Giovanni, Siri, aquele pessoal todo acabou na rua da Margot. Na cachaça. E o Banguela que se matou, né? Bom restaurante aqui no centro. Ah, não. O da bancada. Cinco reais, irmão. Prato feito. Quantas vezes você quiser. Presta. Porra, bom pra cá. Juro pra você. É o da bancada aqui. Exatamente aí, ó. Kibri, você tem que contar um detalhe interessante. Tem direito a suco e sobremesa. Suco e sobremesa. Suco ou mate ou água. Não é suco, né? É refresco. Ou mate ou água. E uma sobremesa que pode ser uma salada de fruta, gelatina ou um pudim. Cinco reais e você repete quantas vezes você quiser. Essa conta não fecha. E o pudim é de gelatina, né? Essa conta não fecha. É. Meu irmão, e vou te falar. É o melhor restaurante do mundo porque você chega lá e fala qualquer coisa e ela vem. Magicamente em dois minutos. Então você fala assim, eu quero macarrão com alho e frango. Trato. Dois minutos, pá! Macarrão com alho e frango. Eu quero feijão, mulatinho, arroz de brócolis. Funestom. Carne. Vem. Você não sabe quem foi bichar uma pegaçona na balada. Eu pensei, Bob. Eu. Fazia uma manhã dessas meio gaúchas. Faz, que é maravilhosa. Só gaúcha. É. Faz, faz. O negócio tá caindo aqui. É ótimo. Eu pensei em algum momento que você chama de porxana. Porxana? Por quê? Porque ainda mantém um corte assim. Em 2018. A gente tem que fazer um vídeo só pra você fazer a voz do... Do... Vídeos mais incríveis. Já viu ele fazendo? Não. Como é? Naquela tarde, eu estava tão nervosa que eu não sabia o que fazer. Então, comecei a conversar com a Kelly. A Kelly queria muito ir para o Kansas, mas lá... Isso estava acontecendo um furacão. Então, eu disse... Kelly. Oh, meu Deus. Você não pode entrar na estrada. A Kelly. A Kelly. A Kelly. Sempre seduzindo, dizendo coisas horríveis, sabe? O caminhão passou na cabeça do meu filho. Ele estava... Não, não. Não, por favor. Foi então que apareceu o bombeiro Brian. E conseguiu tirar uma perna do meu filho. Rapazes, era de um cara. Não tinha também de um cara? É. Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde. Quando ouvi um chamado. Foi então que passei em cima da ponte e ouvi o grito de uma garota. Eu disse... Oh, meu Deus, Brian! Eu estou aqui embaixo. Foi então que eu tinha uma corda no meu bolso. Eu não sei como, mas eu tinha. Eu não sei como. Hoje somos grandes amigos. E é isso mesmo. São os textos horríveis. São os textos horríveis. Tem um resumo maneiro. Aquela atriz voltou... Aquele... Pelo amor. Está no making of. Obrigado, Gui. Te agradeço. É mais inenso. Maschou, maschou. Não, maschou não. Foi armação. Contratou, Porchat. Machucou, papai. Machucou, papai. Você demitiu aquela estagiária. Aqueles do bota no programa. Podia cair na hora. Olha você, irmão. No meio dela. Quente vazio. Adeus, Sharon. Que maravilha. Desculpa. Como é que ele vai te chamar, Jefferson? Vem aqui embaixo. Está passando embaixo da mesa ou não está em nada? Não dá para ver. Vem aqui então. Fica com essa mão aqui. Mentira, para! Ele é maldoso, Breno. Você te chama Breno. Qual é o nome? Isso aqui. Qual é o nome da atriz? E aí ele tem que ficar brincandinho do jeito que ele está. Isso. É porque aqui, para ele eu viro aqui para o Fábio, meu braço não gira mais do que isso. Mas tudo bem. Tudo bem. Caramba! Uma voz bem ruim. Eita, ferro! Caramba, caramba! Tanto que a gente abortou também não está escrito, né? Por certeza. Aquele humor bem... Eu parecia uma coelha com 19. Como é o nome dela? Galdera é Vânia. 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 Você é Vânia ou você é Vilma? Você falou Vilma uma hora? Falei. Que ela já é Vânia. Ela é Vânia ou ela é Vilma? Você que fala Vânia? É Vânia. E você é Vilma então? Tá bem. Não se esquece, né? Ela que tem o nome mesmo. É o mesmo nome da menina da novela. Qual é o nome dela? Tchau, tchau, tchau.